Em ambientes espirituais, sejam lugares que trabalham com espiritualidade como a gente, em centros, quero dizer, como em igrejas, a equipe espiritual está para resgate. Ou você acha que é o que uma missa de libertação? No trabalho espiritual tem um nome, no outro tem outro. Na hora que você está lá em profunda reflexão sobre você, sobre a sua dor, pedindo auxílio, dando autorização para eles mexerem, a igreja vai lá e o padre, com a sua autoridade de padre, que estuda essas coisas, pode estudar com outros nomes, mas estuda. Através do seu comando, ele passa o bolsão, recolhe tudo e vai para os hospitais astrais. Aqui chama de Exu, lá chama de guardião e lá chama de anjo na guarda. E pouco importa o nome, porque os espirituais estão cagando para o nome. O que tem que fazer, nós vamos fazer. Se eu sou um homem, se eu quero me chamar de mulher, não faz diferença nenhuma, nós não estamos aqui pelo ego. Porque quando você começa a evoluir, acabou, vai acabando o ego. Então, nesse trabalho, nas missas de libertação, na sessão de descarrego, e todo mundo está trabalhando junto, nós trabalhamos no mesmo lugar. O problema é que o ego está um matando o outro, nós estamos, a gente em vez de jogar para o mesmo time, a gente virou facção. O bem é mais forte que o mal por uma única razão. Eles se unem. Mas se a gente começar a se degladear, se machucar, a gente está trabalhando para o lado errado. A gente está trabalhando na facção.